Eu mandei uma tag e ela se chama, perdi o nome dela, Espelho Espelho Meu. E é isso, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha o vídeo depois e comenta aqui embaixo as tuas respostas, se tu quiser. Essa foi a introdução mais rápida que eu já fiz na minha vida. Primeira pergunta, você gosta do seu nome ou mudaria? Eu adoro meu nome, eu não mudaria ele. Quando eu era criança eu até queria botar um Y nele, mas agora não. Eu gosto do meu nome de dito que ele é. Segunda pergunta, opa, andou sem querer. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Eu gosto da idade que eu tenho. Teve uma época que eu queria viver pra sempre nos 16 anos, mas daí eu descobri que depois que tu fala de dois tem algumas coisas mais legais, então eu gosto de ter 20 e poucos anos, 23 no caso. Terceiro, você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Quando eu era criança eu queria ter nascido ruiva, não, queria ter nascido loira, mas agora não me importa muito, eu gosto da minha cor de cabelo, então. E eu posso trocar também, então não me importa muito. Quatro, e quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? Eu tenho olho castanho, mas eu gostaria de ter o olho do meu pai que é verde. Eu acho que é verde, mas é claro. Mas eu queria ter o olho do meu pai. Infelizmente, não tem. Quinto, seu cabelo é natural ou tingido? Aparentemente ninguém nasce com cabelo rosa, então a parte de baixo dele é tingido, aqui assim, ele é natural mesmo. Você gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Não gostaria de ser mais alta. Eu sou baixinha, eu tenho 1,47, então eu não queria ser mais alta, eu acho que ser baixinha combina comigo. Você é, meu Deus, gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu gosto de ser magrinha porque eu sou pequenininha, então eu acho que é meio toda pequenininha, sabe? Toda mignonvinha. Não de ser magrinha, né? Mas de ser, tipo, toda pequenininha. Mas, eu não sei o negócio do corpo que eu tenho. 8. Você é mais menininha ou mais desencanada? Depende do sentido. Mais menininha, tipo, de vaidosa ou mais menininha de ser, tipo, menininha? Claro, eu sou a pessoa que tá sempre de rosinha e tal, então isso seria mais menininha. E, às vezes, de maquiagem, gosto de maquiagem e se escolher, mas eu solto palavrão o tempo inteiro, então eu não sei o que isso significa. 9. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Short jeans, porque é muito mais confortável. 10. Vestido ou saia? Saia, porque dá pra combinar com mais coisas do que vestido. 11. Macaçom ou jardineira? Jardineira, porque jardineira é tipo a saia, né? É tipo uma saia, um macacãozinho saia. Então eu preferia macacãozinho saia, porque eu acho mais confortável do que short ou calça. 12. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Tênis. Chinelo não gosto, sapatilha não gosto. Salto é meio desconfortável na maior parte do tempo, então tênis sempre. 13. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou de roupas e acessórios? Maquiagem e cosméticos, sempre. Roupa eu quase não compro. A minha mãe me xinga, inclusive porque eu compro roupa só uma vez por ano. Só quando eu realmente preciso muito comprar roupa. 14. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Eu não sei se essa pergunta faz muito sentido. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Geralmente eu me arrumo mais, tipo, de noite, porque tu pode pesar mais na maquiagem e fazer uma coisa mais diferente. E rolês noturnos são geralmente diferentes de rolês durante o dia? Sei lá. Essa é a pergunta. 15. 15 não, né? É 15, na verdade. 15. Qual celebridade você gostaria de ser? Eu acho que eu não gostaria de ser nenhuma celebridade. Eu queria ser a Pietra famosa. Quer dizer, talvez não fosse legal assim ser famosa, mas seria divertido ser rica. A fama, se eu se viésse junto, tudo bem, tudo assim. Eu queria o dinheiro de ser famosa. 16. Se defina em três palavras. É... Sonhadora, talvez. Que fica, tipo, sonhando com coisas que pretende fazer e pensando no futuro. No sentido de, tipo, sonhar acordada. Gente, eu não sei. Três palavras. Sonhadora. São um tipo de personalidade, as três palavras. Sonhadora. Animada, talvez. Não, animada é ruim. É meio chato ser animada, né? Ó, sonhadora. Nervosinha. Ah, que tá sempre xingando tudo e todo mundo o tempo inteiro. Sou eu. E... Não sei. Falta uma palavra. Peraí que eu tô pensando ainda. Sonhadora. Nervosinha. E... Não sei, só isso, talvez. Não sei outra palavra. Caso assim, você me conheça e você ache outra palavra pra mim, comenta aqui embaixo. Porque eu não sei outra palavra pra mim. É muito difícil, assim, se autodescrever. É difícil. Por que que eu peguei uma tag que eu tenho que me autodescrever. Tô uma péssima ideia. Mas tudo bem. Né? Paciência. Alguém aí, comenta aqui embaixo a minha terceira palavra. Ou se tu discorda com as minhas palavras, né? Porque meus amigos são campeão de discordar com as coisas, às vezes. Então, né? Então, faz aí a mão de curtir meu vídeo. Comentar aqui embaixo. Compartir pros amiguinhos, etc, 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 etc. E me ajudar nessa vida de pequena youtuber. Bem pequena. Tanto em tamanho, quanto em seguidores, né? Mas tudo bem. Deve ser pequena youtuber aqui. E é isso, tá? Ajuda eu aqui. Que eu ajudo você aí, caso você precisar, né? Etc, etc. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.